Estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Iralçuba, Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Amizade FM. Como eu gosto de sempre dizer, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje será lançado oficialmente o Bolsa Trabalho. A pergunta de praxe é, o que é o Bolsa Trabalho? O Bolsa Trabalho é um programa criado agora na gestão do prefeito Nonatinho, onde vai ser disponibilizado bolsas para uma quantidade ainda que a gente vai definir, mas vamos pegar aqui um exemplo, pegar 20 pessoas do município, onde essas 20 pessoas terão um acompanhamento, onde vai ser desenvolvida uma certa atividade em um determinado local, onde a prefeitura vai estabelecer posteriormente, e mensalmente ela vai receber uma bolsa. Qual é o objetivo desse programa? É capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, precisa de mão de obra qualificada, as empresas precisam de ter pessoas que tenham afinidade com aquele trabalho, e executem o trabalho da melhor forma possível. Então, no ano passado, o prefeito Nonato tinha colocado a questão de criar uma bolsa nesse sentido, então eu fiquei pensando, passei um mês, um mês e meio, verificando como era que eu ia fazer isso. E aí eu tive a oportunidade de participar de um evento em Fortaleza, inclusive do Instituto Palmas, e lá pintou a ideia, já tinha esse projeto, acontecia, inclusive nesse que eu ouvi comentário, foi um projeto que aconteceu no estado do Pará, e aí eu fui atrás, olhei, analisei, até que a gente organizou e colocamos aqui para funcionar no nosso município. Então, é um projeto que eu acredito que é de suma importância, no sentido de que dá a isenção, uma questão socioeconômica de algumas pessoas que estão em situações, tanto a questão da família, que não tem, nós sabemos que nós estamos num município carente, como principalmente a questão da capacitação para o mercado de trabalho. Inicialmente, esse programa vai atender a quantos jovens, a quantas pessoas, eu acho que não é destinado só a jovens, mas, assim, pessoas que estejam no perfil de atividade de trabalho, vai ser quantas pessoas que serão contempladas inicialmente com esse programa? Isso, em relação à quantidade de vagas, ainda a gente não definiu, mas como eu dei um exemplo recente, há pouco tempo, a questão, vamos supor, 20 pessoas, então essas 20 pessoas irão passar um período X, exercendo atividade em algum local que a prefeitura irá definir, está certo? E não é, digamos assim, são pessoas que estejam disponíveis no mercado, então o próprio programa tem algumas regras que devem ser seguidas, e aí, assim, não pode também escrever qualquer pessoa, qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que está desempregada, por exemplo, você está desempregado, mas está recebendo seguro-desemprego, não pode se inscrever no programa, então, só após seis meses, que a pessoa, que normalmente é o período que a pessoa está recebendo seguro-desemprego, que pode estar se inscrevendo no programa. Então, tem algumas regras, alguns detalhes, porque, às vezes, o programa Bolsa do Trabalho, pessoal, acho que todo mundo pode se inscrever, não, infelizmente, não. Então, são pessoas que estejam nessa questão desempregadas, ou pessoas que ainda não tiveram a primeira oportunidade, que estão disponíveis no mercado. Então, o projeto vem para capacitar, vamos dizer assim, pessoas para estar aptas a exercer uma atividade e estar aptas para o mercado de trabalho. Essas áreas de capacitação, elas já foram definidas ou também será amadurecida mediante o número de inscritos? A gente está amadurecendo, né? Então, vou citar aqui um exemplo. Nós temos uma deficiência, está certo? Eu também sou secretário, mas eu sou professor. E a gente, analisando, já está com um tempo que eu analiso a questão do mercado em Rauçuba. Nós temos uma área, por exemplo, na parte escritório, está certo? Vamos pegar na parte de escritório. Nós temos um problema muito grande em encontrar pessoas que estejam aptas a exercer atividade simples do dia a dia de um escritório, de rotina administrativa. Fazer ofício, redigir textos, fazer atendimentos. Então, assim, a gente vê a necessidade. Então, seria uma das áreas, vamos dizer assim, que poderia estar dando apoio a pessoas, para que as pessoas possam estar se aprimorando nessa parte administrativa. E quando eu falo em algumas questões administrativas, por exemplo, a questão de pessoas ter habilidades com isso, é importante porque para onde você for trabalhar, você precisa saber fazer algo semelhante. Então, é uma coisa que seria padrão, né? Então, se a pessoa não quiser seguir a área administrativa, mas se ela for para a área de vendas, tem coisa administrativa também, então, ela conseguiria desenvolver essas atividades tranquilamente, devido a essa capacitação que foi recebida anteriormente. Essa capacitação, Luiz Carlos, qual que é a duração dela? Tem um tempo específico para a pessoa poder se adequar? Como é que vai funcionar? Pronto, dentro do nosso projeto, dentro da lei propriamente dito, tem um prazo de seis meses que vai ser dada essa bolsa para as pessoas. Um prazo de seis meses que as pessoas possam estar criando habilidade. Então, é um período bom que as pessoas podem desenvolver-se dentro desse período. E, às vezes, a gente, analisando também, a gente percebe que, às vezes, precisa só fazer um pequeno apoio para as pessoas. Eu vejo que é como se fosse um empreendedor. Às vezes, o empreendedor tem uma ideia, só que, às vezes, não sabe utilizar, colocar essas ideias em prática. Então, às vezes, nós temos pessoas que possam ser excelentes profissionais, mas ainda estão um pouco adormecidas. Às vezes, oportunidade. Então, esse projeto, eu acredito que vai ser de cima importante para que a gente possa estar desenvolvendo e melhorando a mão de obra no nosso município. Pronto, como se trata de uma bolsa, a pessoa interessada vai ganhar um incentivo. De quanto será esse incentivo que a pessoa vai ter ali como bolsa para estar atuando durante esse período? Pronto, o valor da bolsa, que vai ser disponibilizado para as pessoas que ingressaram no programa, vai ser no valor de R$ 400, que vai ser disponibilizado para a pessoa. R$ 400, e aí, a pessoa, nesse período de seis meses, corre o risco de ser prorrogado ou vai abrir espaço para mais pessoas? Pronto, aí pode ser prorrogado, mas a ideia é que a gente possa estar pegando o máximo de pessoas possível. E também lembrando, porque outra coisa que acontece, às vezes, as pessoas se inscrevem no programa e acham que pode fazer de qualquer jeito. Então, quem me conhece, eu gosto que as coisas funcionem da melhor forma possível, dentro da legalidade, e que as pessoas aproveitem as oportunidades. E quem for selecionado, vá fazer as atividades e que realmente dê o seu melhor, que é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que tudo que você for fazer, procure dar o seu melhor. O Júlio, lá do MECI, está perguntando, disse que está desempregado. Queria saber quem pode se inscrever no programa Bolsa do Trabalho. Pronto, vai ser lançado um edital, inclusive hoje à noite, no lançamento do programa, o prefeito vai estar assinando um edital, que amanhã já vai estar na página da prefeitura. E esse edital, nós vamos estar já colhendo as pessoas que se interessaram. Então, no edital, vai estar dizendo lá as características. Por exemplo, tem que ser maior de 18 anos, tem que estar desempregado. A renda familiar não pode ultrapassar 50% dos componentes da casa. Então, tem algumas regras que vão estar disponíveis no edital. E aí, a pessoa vai só olhar lá, ver os requisitos e preencher. Ok. Pronto, ainda vai ser lançado o edital, mas acredito que as inscrições serão realizadas mesmo na secretaria? Isso, pronto. As inscrições vão ser realizadas na Secretaria de Desenvolvimento. Já a partir de quando? Assim que o edital for lançado, amanhã, na nossa programação, o edital está preparado para ser lançado amanhã. E a partir que o edital estiver no ar, as pessoas já podem estar se programando para fazer a inscrição na secretaria. Legal. Então, acredito que respondeu aí o nosso ouvinte lá do Missy. Hoje, oficialmente, que horas que vai ser o evento lá? Pronto, hoje, aproveitando aqui para convidar todos, né, para participar do lançamento, o programa Bolsa Trabalho, que vai ser às 19h, no centro do Idoso, né, que está localizado ali na rua Júlio Pinheiro Baixo, né, vizinho ao Polo Esportivo. Legal demais. No mais, você queria falar mais alguma coisa a respeito do Bolsa Trabalho? Eu acho um programa fundamental. Não, a ideia do projeto, ele é muito bacana, né, então, assim, depois que a gente já tinha, já estava se preparando, já vi vários outros locais que têm projetos semelhantes, já vim em universidade, já vim em estado, já vim em outros municípios, em outros municípios, então, assim, é a oportunidade que se dá aos munícipes, né, de estar se capacitando para o mercado de trabalho. Muito bem. Obrigado. Obrigado.